Vamos botar a categoria, mantém a categoria aqui, category, mantém a categoria, e uma matriz, eu vou botar embaixo da categoria, eu vou botar a cor, vou botar a cor, beleza, então eu botei a cor, se eu usar lá o meu V total, vamos mudar aqui para o V total, o que está acontecendo aqui, né? Então eu pedi para retornar, estou pedindo para retornar aqui o meu total, onde eu removo o filtro da categoria, então eu estou removendo o filtro da categoria, só da categoria, o filtro da cor que eu trouxe agora é respeitado, esse contexto aqui de cor vai ser respeitado, né? Então se eu puxar esse cara para cá, olha aí, o que é que ele está me retornando, né? O que é que esse carinha está me retornando? Ele, vamos lá, vamos olhar aqui o White, vamos olhar o White. A cor White, ele está me retornando o total dela 4 milhões, para essa categoria Home Applies. Só que aqui, na categoria Câmeras e Cancodes, para o White, ele também está me retornando 4 milhões. Oxê, então por quê? Porque exatamente, ele está ignorando esse cidadão aqui, a categoria, ele está ignorando a categoria. Não é isso? Porque eu mandei ele fazer isso aqui, eu mandei ele fazer isso. Eu mandei ele remover o filtro, ou então com o All, tanto faz nesse caso, da categoria. Então ele vai vir aqui em Blue, em White, que a gente está vendo, ele vai vir aqui em White. No contexto de White, eu tenho categoria, embaixo eu tenho White. Só que o de categoria, que está acima de White, eu estou removendo. Na minha receita normal, aqui é a minha medida normal, sem a natural, essa aqui. Então aqui, o que é que ele faz na minha medida normal? Ele vê, da categoria Home Applies, quanto foi de White. Da categoria Home Applies, quanto foi de White? Ele está fazendo uma interseção, ele está fazendo uma interseção entre Home Applies e White. É uma interseção, é um i, ele está fazendo esse i aqui. Só que aqui, como eu mandei, como eu mandei o Remove Filters na categoria, ele está pegando o White sem olhar a categoria. Então ele está pegando o White total. Então ele vai repetir esses números aqui para todas as categorias, né? Ele vai repetir para todo mundo. Vai ser tudo repetido aqui. Porque ele não está considerando nada de categoria. Ele vai repetir para todo mundo aqui. Embaixo de todas as categorias, ele vai repetir o mesmo valor aqui. para todas as cores. Não é isso? Só que... Vamos fazer o seguinte, cadê? Né? Beleza. E se eu quiser saber, então, né? Se eu quiser saber o percentual de White de cada cor dentro de cada categoria, né? O percentual de cada carinha desse dentro da categoria. Então eu teria que vir aqui o quê, né? Teria que vir... Esse contexto aqui, teria que vir para cá. Para eu poder dividir isso por isso. Então eu teria que alterar aqui, né? Eu teria que alterar aqui para tirar a cor. Dar o Remove Filters na cor. Aí o que acontece agora? Então agora, eu desconsiderei esse contexto aqui, ó. Então, ele está trazendo minha categoria para o nível de cor. Ele vai vir aqui, Blue. Blue Home Applies. Ah, Blue eu não quero saber. Eu estou tirando o contexto de Blue. Porque eu dei o Remove Filters lá na cor. Então ele não vai filtrar por esse cara. Ele vai olhar só para... Para cá, né? Aí agora é só dividir, né? Aí é só dividir isso. Por isso, aí eu vou ter o percentual de cada um, de cada cor e em cada categoria. Não é isso? E se... Vamos lá agora. Cadê? Tá. Beleza, né? Vou fazer essa continha, tá? Vou fazer essa continha. É, já está feito, na verdade, né? É só trocar aqui o return aqui pelo resultado, né? Ele vai dar o percentual de cada cor dentro de cada categoria, né? Beleza. Tá? Então está aqui. Em número decimal, ele se desconsidera, tá? Esse cifrão aqui na frente.